Jesus foi um grande mestre, o melhor, o maior que já existiu. Multidões o ouviam falar. Jesus disse-lhes para serem misericordiosos, bons e gentis. Outros poderiam odiá-lo e feri-los, mas Deus cuidaria deles. Jesus ensinou muitas coisas. Ele disse que o povo de Deus iluminaria o mundo da mesma maneira que uma vela acesa ilumina uma casa. Vocês já perceberam que diferença faz uma vela num quarto escuro? Ilumina, né? As pessoas acreditavam que Jesus falasse em vingança, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus ensinou o perdão e a bondade e o amor, e mesmo em relação aos inimigos. Nos dias de Jesus, algumas pessoas fingiam ser muito santas quando davam dinheiro para os mendigos. Ela tocava a tombeta para que todos vissem na hora que elas estavam dando o dinheiro. Mas Jesus ensinou, faça sua doação em segredo e Deus irá recompensá-lo. Jesus ensinou mesmo sobre a oração. Algumas pessoas rezavam nas esquinas movimentadas, que todos pudessem ver e ouvi-las. Elas não se importavam com Deus. Elas se importavam com o que os outros pensavam dela. Jesus chamou essas pessoas de hipócritas, falsos atores. Jesus frequentemente usava a natureza para explicar seu ensinamento. Por exemplo, ele apontou para os pássaros e disse-se O vosso Pai Celestial os alimenta. Não se preocupe, Deus também irá alimentar vocês. Mesmo o rico rei Salomão não se vestia tão bem quanto os lírios. E Jesus continuou a falar Se Deus veste assim a erva do campo, não vai ele também te vestir? Jesus andava ensinando as pessoas a confiarem em Deus, que supre todas as nossas necessidades. Se você julga o seu irmão, é como tentar tirar um cisco do olho dele. Quando tem uma ferpa bem grande de madeira no seu próprio olho, Jesus disse Talvez essas pessoas rissem disso. Mas elas tiveram que pensar no que isso significava. Jesus disse que as pessoas devem pedir ajuda a Deus. Podem os pais terrenos dar um pedaço de pedra para os seus filhos quando pedirem pão? Não, eles só dão coisas boas, não é? Deus também só dá coisas boas para aqueles que pedem. Jesus, o grande mestre, alertou sobre os falsos mestres. Eles se vestem como ovelhas, disse Jesus. Mas por dentro são lobos. Ele disse que os falsos mestres seriam conhecidos pelas vidas que eles viviam. Em uma história que contou, Jesus mostrou que as pessoas obedecem a palavra de Deus, são como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio sobre a casa uma terrível tempestade. Quando a tempestade acabou, a casa continuou firme. Mas também teve um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Quando a tempestade veio contra ela, desmoronou tudo, porque seu alicerce era fraco. Jesus disse que as pessoas que não obedecem a palavra de Deus, são como aquele homem tolo. Multidões ficaram admiradas com as palavras de Jesus. Eles nunca tinham ouvido falar essas coisas antes. Agora, eles sabiam que não é suficiente apenas ouvir a palavra de Deus. É preciso também obedecê-la a cada dia.